Olá, eu sou o Stefano Brussoni, do restaurante Stefano de São Roque. Eu vim aqui dar uma dica para vocês sobre o cachofra, aproveitar que agora é a temporada. Você pega essa linda cachofra, corta bem quente aqui no talo, lava em água corrente, coloca para a cozinha aí, panela aberta, coisa de meia hora a quarenta minutos. Vai estar pronta quando você puxar e sair a carinha junto. Uma dica de molho super fácil é limão, azeite e sal. Só isso, você aproveita muito o cachofra.